A Igreja Católica abriu hoje a campanha da fraternidade, ela coincide com a quaresma e este ano convida as paróquias a refletirem sobre igreja e sociedade. A missa de abertura foi realizada em frente à Catedral Metropolitana de Manaus. Logo cedo, fiéis faziam orações e se confessavam na Igreja Matriz. A Arquidiocese abriu a campanha da fraternidade com missa do lado de fora da Catedral. O tema deste ano é a igreja e sociedade e o lema eu vim para servir. Por isso, representantes de vários segmentos políticos e sociais foram convidados. Nós estamos aqui com uma missão e a principal delas é servir e nela colocar muito amor. Portanto, o nosso governo estará, com toda certeza, abraçando esta campanha. Podem esperar do Tribunal de Justiça um local e um acolhimento de que todos aqueles que procurarem os juízes, os desembargadores, os servidores, os eventuários, serão bem acolhidos porque este é o nosso dever. A igreja quer aproveitar a campanha para participar de discussões importantes no país. Nós queremos alguns gestos concretos, entre eles o da reforma política. Queremos participar ativamente, todo mundo está falando nisso hoje, participativamente nessa reforma que o Brasil, repensar o Brasil. Nós temos também muito a aprender com a sociedade. Na missa, um gesto simbólico feito por Jesus Cristo, depois pelo Papa, foi repetido. Papa e os pés dos outros. Um a um, os convidados tiveram os pés lavados e assumiram o compromisso de servir a igreja e a comunidade. Num ato desse, é o Deus encarnado, Cristo, que de condição divina se repaixa até a condição humana, ao ponto de lavar os nossos pés, de beijar nossos pés. É um gesto simbólico, mas que depois vai se refletir na própria vida de Jesus, né, na sua missão, no modo dele se relacionar com todos. Mesmo no sol, fiéis católicos de várias paróquias de Manaus participaram da abertura da campanha realizada em vários países. É importante a união, essa fraternidade, esse lema que é o vim para servir, eu acho que é o papel de todo cristão. Esse tema da sociedade de igreja é muito bom porque trata, esse ano que o Papa Francisco que ele institui como o ano da família, então é, tem tudo a ver, né, para que seja composto tanto o lado da família como a igreja. Que a igreja sem a família, família sem a igreja, fica destabilizada. A campanha da fraternidade coincide com a quaresma, que também começou hoje. E é tempo de conversão na igreja, preparação para a Páscoa. As reflexões seguem até o Domingo de Ramos. Convivência entre cristão. E a tradicional missa de cinzas começa daqui a pouco, às seis horas, na Catedral Metropolitana. Quem está lá é a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Boa tarde, Marcela. A missa aqui na Igreja da Matriz inicia às 18 horas e vai ser presidida pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, período que antecede a Páscoa. Eu vou conversar agora com o padre Charles Cunha, ele que é o pároco aqui da Igreja da Matriz. Boa tarde, padre. O que representa esse momento para a Igreja Católica? Então, para todos os cristãos, católicos, é um momento especial de buscar estar mais perto de Deus. É um momento de penitência, é um momento de uma oração mais intensa, é um momento também da prática da caridade. E, é claro, aproveitar esse momento também para um desejo mais profundo de confessão pessoal. Padre, durante essa cerimônia é feito um ritual das cinzas. Como é que funciona esse ritual? Então, durante a celebração, mais precisamente após a homilia, o acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, fará a distribuição das cinzas. Essas cinzas simbolizam esse momento no qual se inicia na Igreja um período de penitência. Ok, padre. Obrigada pelas informações. Lembrando que, neste dia, a Igreja Católica recomenda que os fiéis façam jejum e não comam carne em sinal de sacrifício. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Trânsito violento. Dez pessoas morreram durante o feriadão de carnaval, vítimas de acidentes de carro. Os casos mais graves foram no domingo. A morte de uma mulher na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, e um atropelamento de mais duas na Avenida Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. O motorista estava embriagado. É perigoso, né? Porque não tem como a gente atravessar, a gente tem que ficar no meio fio. E vem carro de um lado e de outro, e a gente não tem como se desivinhar. É perigoso para mim, para todos que trabalham aqui. É muita gente que trabalha aqui. Apesar desse número, o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Amazonas intensificou o Disque Pilec neste período de folia. O serviço atende aquelas pessoas que ingerem bebida alcoólica e precisam de apoio para voltar para casa. O nosso trabalho é educativo. A gente está aqui para prestar não só uma ação de educação no trânsito, mas uma ação solidária, a qual essa pessoa que solicitou vai chegar com toda certeza, com segurança, em sua residência. Ao todo, foram 41 chamados, dentre eles, 9 atendimentos e 5 trotes. O serviço de Disque Pilec é oferecido todos os dias pelo número 3642-6708. Três homens foram presos e um menor apreendido em São Paulo de Olivença. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de animais silvestres. A polícia apreendeu um carro com 31 arraias vivas e 7 mortas, que eles levavam para o aeroporto do município. As arraias que estão na lista de animais em extinção seriam levadas para a Colômbia e depois para os Estados Unidos. Elas foram avaliadas em um milhão de reais. A quadrilha vai responder por crime ambiental, formação de quadrilha e associação criminosa. A seguir, bancos voltam a funcionar depois de dois dias fechados e ainda você vai conhecer o projeto que incentiva o cultivo de hortaliças regionais na zona rural de Manaus. E daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto